Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki e galera bem-vindos de volta a Distant Worlds Universe aqui no canal do Aki, eu comecei pra vocês comigo E galera eu quero mostrar um negocinho aqui pra vocês, eu estava reparando aqui no meu design e eu descobri que eu tenho esse negócio aqui também que chama Devastator Pulse Devastator Pulse até onde eu entendi é uma arma de muito dano, principalmente dano em área É bem mais fácil de acertar do que o Death Ray, mas a grande desvantagem do Devastator Pulse é que sim você pode dar Friend Fire ou mesmo atacar criaturas neutras sem querer O que isso significa? Significa que por exemplo se estiver passando minhas naves do setor privado próximo a uma batalha onde eu atirei um Devastator Pulse Pode ser que esse dano em área acerte essas naves por exemplo Então é uma arma interessante pra algumas ocasiões, mas muito ruim pra outras ocasiões Mas é interessante saber o que nós temos aqui, em particular, eu li na Wiki um pouquinho sobre as pessoas usando Devastator Pulse pra atacar Space Ports inimigos Você pode fazer uma frota especializada em atacar Space Ports e essa frota pode ter Devastator Pulse De preferência que essa frota tivesse uma única nave muito bem defendida, né? Uma Capital Ship bem forte mesmo, com muito arma, muito shield E daí você coloca um Devastator Pulse pra causar um estrago grande no seu inimigo Porque além de estar matando o Space Ports, você também tá matando a parte privada do seu inimigo, certo galera? Então tá aqui, foi legal ter essas informações Uma outra coisa que eu fiz aqui no design, que eu acabei não... Eu acabei errando no design do último episódio, galera Nos nossos Destroyers, eu tinha esquecido de ter colocado aqui com todas as armas, tá? Quando nós encontrávamos Stronger Opponents, nós estávamos como Stand Off, tá? E na verdade não, nós não queremos manter distância Nós queremos disparar com todas as armas Mesmo que seja um inimigo mais forte, tá galera? Então beleza, nós podemos continuar nossa campanha aqui agora Agora, deixa eu dar uma olhada, vamos dar uma repassada aqui Porque olha só, olha só que porcaria, galera Nós estamos sem projetos na parte de high-tech aqui, ó Já tem um tempo Ou seja, nós estamos desperdiçando tecnologia aqui, o que é horrível Nós terminamos Armament Research Legal, muito bom Então o que eu quero fazer agora? Na verdade eu quero muita coisa agora Eu preciso de Improvements to Command Center pra diminuir isso aqui E eu não tenho absoluta certeza que eu preciso disso agora, tá? Neste momento Original Capital Corrupção, nearby colonies, aumentando a revenue Isso aqui pode ser interessante, mas também não agora Vamos evoluir isso aqui Isso aqui vai me permitir Pera aí Bom, não era exatamente isso, na verdade é isso Quero Advanced Medicine Entertainment System Vamos colocar Holographic Entertainment aqui também Isso aqui simplesmente pra melhorar, né? Ainda mais a felicidade das nossas colônias Os nossos planetas que tem um Space Port Que tem um Medical System Isso aqui vai melhorar um pouquinho Isso aqui é meio inútil, mas enfim Vai melhorar um pouquinho o ganho dos nossos resorts nesse momento Enhancement Storage Eventualmente nós vamos precisar Então já vou colocar aqui Transport System Não é ruim nós melhorarmos isso aqui também Isso aqui vai melhorar Além do Improvement to Standard Passager, ok? Vou melhorar isso aqui um pouquinho Isso aqui eventualmente nós vamos pegar Eu vou colocar aqui por último, tá? Resource Exploration Não, não agora Target Tracking Na verdade eu preciso Eu vou até colocar assim Eu preciso dessas De todas aquelas coisas ali E por enquanto eu acho que isso está ok Isso aqui seria interessante Pra docking bem Os negócios, os recursos ficarem mais rápidos Pra serem carregados e descarregados Mas depois daquilo ali Nós vamos com colonização Nessa ordem aqui, tá galera? Então pronto Já coloquei um monte de pesquisa aqui Aqui também eu tenho um monte de pesquisa Deixa eu dar uma olhada nas armas, né? Sempre bom ficar de olho aqui No que está acontecendo nas armas Nas armas, por enquanto nós estamos indo bem Tem bastante pesquisa aqui que eu já coloquei Area Weapons Eu não sei se eu vou usar Area Weapons, galera Tem muitas desvantagens, tá? Tem muitas desvantagens pra se fazer isso Então Sinceramente não sei se vale a pena Deixa eu ver se a galera está Explorando aqui com direitinho Na verdade está Então ok, beleza Deixa o tempo passar aqui mais um pouquinho, galera Tem uma galera vindo Cara, você ainda está fazendo um Retrofit? Ah, porque nós estamos fazendo a colônia, né? É verdade Nós estamos fazendo Nossa nave Colonizadora Essa aqui está em 48% Ok? Mas você é interessante Ah, falando nisso E você? Cadê? Os caras estão Longe de chegar lá ainda Ok Alguma coisa aconteceu O que foi? Ok Você pode oferecer um mapa Unexplored system Por 600 Ah, nada Não quero Não quero Obrigado Não quero não Ah, muito obrigado Perfeito, galera Continuar aqui Vamos esperar aquela nave colonizadora ficar pronta E também vamos colonizar nosso próximo planeta, né? É bem importante que a gente comece a colonizar o mais rápido possível Deixa eu dar uma olhada como é que está essa situação aqui Ou seja, está com 77 milhões de pessoas, ok? Aumentou consideravelmente Praticamente dobrou, né? Galera, quanto mais mais Tá? Só pra deixar claro aqui Quanto mais mais E lembrando, tá? E lembrando Que o nosso spaceport Ele ainda não está pronto, tá? Então depois que isso aqui ficar pronto Isso aqui vai ter um boom gigantesco Ah, Desert Ship Discovered Vamos pro local Ah, foi você Legal Mais uma navezinha aqui Que a gente descobriu Vamos ver o que ela tem Outra colon ship Ok Me interessa Deixa eu dar uma olhada aqui Exatamente no que Vamos ver o design dela Ah, Caldas Hyperdrive Não é o Hyperdrive mais forte Mas é um bom Hyperdrive Quantum Engine Um bom motor aqui, né? Ah, boas células de combustível Uau Ah, Resource Profile Sensor Não sei exatamente porque ela tem isso Mas ela tem Ah, Talasso Shield Ou seja, um escudo um pouquinho melhor do que nós temos Swift Vector A mesma coisa, né? Um esquema de manobrabilidade melhor do que nós temos Manobrabilidade Eu acho que esse nome existe em português Fusion Reactor Eu acho que é um pouquinho melhor do que nós temos também nesse momento, né? É, nós estamos usando o Fission Ele já tem o Fission E ele tem hub e life support Legal Ah, o mais importante é Que tipo de pessoa que tem aqui dentro? Hum, Securans E eles gostam de deserto Legal Interessante Deixa eu ver como que são esses Securans aqui, galera Ok, galera Olha que legal Securans É essa raça aqui É uma raça Que tem a orelha tão pontuda Estilo os elfos Ah E é uma raça muito pacífica E muito diplomática, tá, galera? Ah Não é uma raça agressiva Não é uma raça que daria bons Ah É Bom exército Contudo é uma raça que dá bons diplomatas Então Bem interessante Legal demais Nós temos achado essa nave Deixa eu numerar ela aqui Eu tô ter certeza que tá correto É, tá correto Beleza, ok? E agora, galera Eu quero achar um planeta Que nós poderíamos colonizar Tá? Hum Cadê o lugar? Potencial Resort Não Especial locations Também não Aqui, pronto Colonização Provavelmente vai mostrar algumas coisas aqui pra gente Inclusive aqui já tem uma colônia existente Cara, o que que acontece se eu tentar colonizar aqui? Porque aqui já tem gente, né? O que que acontece? Não que eu vá, tá, galera? Não que eu vá colonizar ali, mas Só que o que que acontece? Tem esse lugar aqui que é vulcânico Eu não quero lugar exatamente vulcânico agora Esse aqui, salvo engano Esse lugar aqui é deserto Exatamente o que a gente precisa Um lugar desértico Talvez tenha lugares melhores Se bem que esse lugar aqui Ele tá bem defendido, certo? Ele é aqui embaixo, não é? Não Confundi Hum Vamos olhar aqui, galera Tem esse aqui Esse aqui Esse aqui que tá lá em cima Não rola Esse aqui que tá, tipo Não tô nem vendo onde ele tá Ha! Esse aqui tá lá em cima também Esse aqui tá lá na frente Esse aqui tá lá na frente Esse aqui tá aqui do lado Ok Talvez achar um bom lugar pra se colonizar Não seja assim tão fácil Talvez Deuê Seja colonizado Isso aqui é 64% só Eu acho que vale a pena Tá Hars Em Canarat System É um planeta vulcânico Ok Galera Deixa eu buscar alguns planetas desérticos aqui Tá? Rapidinho Eu já volto com vocês Galera Olhando aqui no nosso planejador Tá? Nós conseguimos dar uma vasculhada aqui Bom Primeiro Nós precisamos de um planeta desértico Pra aquele pessoal Né? E aqui nós temos Axion 2 Com 64% com 64% de qualidade Que não está tão próximo Na verdade Esse Esse gurat Aqui é um pouquinho melhor Só que ele ainda está mais longe Ainda Tá vendo O ideal É que essas colônias Estejam mais próximas Tá? Senão Assim Nós podemos ter problemas Pra nos defender e tudo mais Então Vamos colonizar aqui em Axion Deixa eu até dar uma olhada Vamos lá pra colônia potencial É aqui né Esse aqui é o planeta que nós queremos colonizar Não é tão longe assim dos nossos lugares aqui Se não me engano O outro lugar de colonizar Tá por aqui Ou por aqui Sinceramente não me lembro Mas o fato é Aqui em Axion Nós já temos algumas minas Tá vendo galera? Nós já temos algumas Nós já estamos coletando alguma coisa aqui Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que valeria a pena Aqui tem combustível Que é interessante Aqui Isso aqui nós deveríamos pegar em algum momento Ok Porque se tiver vários Vários produtos aqui Vários itens Vários recursos que nós queremos Isso aqui não é tão ruim Não é tão ruim Não é uma obrigação pegar aquilo ali Mas também não é tão ruim Deixa eu ver esse aqui Aqui tem bons recursos até Né Assim Recursos extremamente simples Mas recursos que a gente usa bastante Senti falta de lead aqui basicamente Mas o restante nós temos aqui é Silicon Quer saber? Vamos vir pra cá tá galera Então Esses caras Os Sacrons Por favor venha Colonizar essa região aqui Deixa eu até Eu quero colonizar esse planeta Pronto Agora eu tenho certeza que eu dei a ordem Então Só pra gente ter uma ideia A distância Não está tão longe assim Tomara que ele É Ele consegue viajar rapidinho Por causa do hiperdrive dele Legal galera Legal Esse jogo é magnífico Por conta disso né Você acaba descobrindo algumas coisas bem interessantes Falando nisso Deixa eu vir aqui Não quero potencial colonies Mas eu quero recursos Aparentemente não tem nada sobrando aí Interessante galera Interessante Tem alguma coisa Tem alguma coisa que tem Tem esse lugar Deixa Deixa eu selecionar isso aqui Cara Esse planeta aqui está bem interessante Não é habitável É uma Uma Lua oceânica Onde você está? Você está lá nos cafundels também né Pior que esse lugar aqui É insano Construiu uma mina aqui O problema É isso aqui ó Ah Outros piratas Isso aqui não são os piratas comuns não Galera Que a gente está acostumado Ele também está com um bom recurso aqui Quem é você? Diplomacia Ah não Nós já conversamos com você Ok Legal Então Deixa as coisas acontecerem Que eu despausar Dá pra perder muito tempo Só analisando as coisas aqui Galera De verdade Construiu que tinha um chip Completou a missão dela Não tinha reparado nisso Pera aí Isso é importante Você realmente está sem Missão Você realmente está sem missão Legal Ah Tá Tá Deixa eu dar uma olhada aqui No que nós queremos minerar Nesse momento Galera Um segundo Ok galera Eu acho que eu vou pegar isso aqui Tá São todos recursos bem comuns Só que tem muito recurso aqui Realmente vale a pena Construir Uma Estação de mineração Nesse lugar Ela vai Dar grana Pra gente Então Our Station Obrigado Thank you very much Vou levar pra lá Outra coisa que eu quero dar uma olhada Faz tempo que nós não olhamos É como que está a nossa economia É engano meu O nosso setor privado Perdeu grana Tá com 7 bilhões Só que ele estava com quase 10 bilhões Não Ele está subindo Né galera Acho que está subindo a grana Dele sim Até porque o Colony Revenue Aqui do setor privado Está quase de 1 bilhão Por ano Então Eu acho que está subindo sim Talvez É Eu acho que está subindo sim Não deve ser impressionante Ah Desert Ship Discover De novo Maravilhoso O que é isso Isso aqui é um cruzador Tá bom Deixa eu ver se ele tem Warp Drive Vamos ver galera Viu design Tem Hyper Drive Tem Hyper Drive Legal Tem muita armadura Uau E ele tem algumas Tecnologias Bem Interessantes Aqui Bem Interessantes Tá Firepower dele É 166 650 de shield 4 de recarga De shield rating E 540 de armor Cara Essa nave aqui é uma nave Extremamente parruda É um cruzador Muito Legal Ter descoberto Essa nave Mas eu não vou adicionar Ela na minha frota Eu realmente prefiro Retire At the nearest shipyard Eu realmente prefiro Sempre pegar esses caras E utilizar Como O que que você Ah não Você está indo embora Tá correto Isso aqui É Tá correto Eu prefiro usar esses caras Pra melhorar ainda mais Nossa tecnologia Tá galera Eu realmente prefiro Fazer isso Ah O que aconteceu Catarat has been colonized Legal Legal Então nós temos mais uma colônia Aqui Também está com taxa 0 Legal Muito interessante Deixa a taxa 0 Lá por enquanto Vamos pra lá Catarat Go to colony É aqui Cara Sabe o que que eu vou fazer Galera Essas colônias aqui São colônias um pouco Um pouco mais longe Mas que eu preciso Construir spaceports Eu vou fazer o seguinte Tá Lembra do nosso Spaceport Cadê State ship State base Aqui nós temos o nosso Um weapon Tá galera Eu acho que isso aqui Pra gente tá ok Firepower de 60 Beleza Colocar um pouquinho mais de shield Pra que ela aguente A chegada de apoio Tá Oito shields aqui pra mim É o suficiente Um pouquinho mais de armadura Cadê a armadura Cadê Cadê Aqui Enhancement armor De fato tava ali Inclusive isso aqui tá errado Por favor Eu gosto assim Thank you Vamos colocar um pouquinho mais de armadura aqui 300 Beleza Ok Ok 300 de armadura Pra um medium Spaceport Essa aqui é Eu vou colocar assim Colony Far Land Tá Não é um novo modelo De coisa Tá Não é um novo modelo Não é o meu Meu propósito É simplesmente Um modelo diferente Eu vou utilizar esses medium Spaceports aqui Pra que elas Colony São mais longe Que eu não tô dando Tanta atenção assim Pra defender Tá galera Eu acho que essa opção aqui tá bem Beleza Salva aí Então agora nós temos ela Ela não tomou o lugar da outra Só pra eu ter Colony Far Land Ela tomou Então pera aí Vamos em todos os designs aqui Tá Deixa eu descobrir qual que é Colony Colony Land Aqui Ela provavelmente tá marcada Não, não tá Ué Tá bom Então se não tá Não tá Nesse lugar aqui Construir aqui Construir no meio mesmo Acho que é mais legal Construir aqui Um Colony Far Land Tá Que é mais barato E o preço de manutenção É bem menor Legal Então as coisas aqui Estão sendo construídas Então o setor privado Vai começar a entregar coisas aqui E aqui nós temos 30 milhões de pessoas Essa nave Terminou de explorar Qual setor Você tá nesse setor Seria interessante Eu acho que esse setor aqui Nós já estamos explorando Eu não tenho Absoluta certeza disso Vamos fazer assim Talvez a gente consiga Eu vou passar no meio Desse cara aqui Talvez Pera Meu combustível Tá acabando Só que ele não tá sinalizando Que não consegue Consegue andar por ali ainda Templo da Da escuridão eterna Que medo Tô com medo de investigar Isso aqui galera Investiga aí Nós descobrimos o segredo O segredo da formação de um governo Revelada Foi isso que nós descobrimos Agora eu posso adotar esse tipo de governo A qualquer momento Que tipo de governo é? The way of darkness Is a cruel form of government Então o governo do lado Do caminho da escuridão E é seguido pelos evil empires Deixa eu dar uma olhada aqui Só pra gente ter uma ideia Só pra gente ter uma ideia Seria o que? Way of darkness Menos 80% de war awareness Ou seja, os caras não tão nem aí O custo de manutenção é menos 30% A aprovação é normal Growth rate é 10% Research speed é 30% Wow True recruitment é 50% mais rápido Corrupção e colony income é tudo normal Cara Insano né? Vamos fazer isso? Não Por favor não Eu quero continuar aqui com a nossa Velha e boa democracia Tá galera? Sem zoeira Sem zoeira Tá, duas naves aqui Terminaram de fazer o que ela tava fazendo Em particular Essa aqui é uma construction ship Legal Que acabaram a missão agora Então deixa eu encontrar Mais algum lugar aqui Pra nós continuarmos minerando Galera Eu lembro que tinha Alguns lugares bem interessantes Aqui em fundor Por exemplo Muito pouco recurso Esse lugar Esse lugar aqui até vale a pena Onde você está? Deixa eu ver Se tá muito longe É, não Tá muito longe Esse lugar aqui é extremamente longe Então não vale a pena pegar Lembrando que eu não estou com déficit De nenhum tipo de recurso Tá galera? Eu só estou Pegando mais coisas O que que é isso? Falajan Whatever Ops, eu dei duplo clique Drup clique Onde é você? Não é excelente Mas você tem um recurso Que eu não tenho O que que tá sendo construído aqui? É uma coisa sendo construída aqui? Não É porque aqui que eu encontrei A tumba exaltada Tá Então deixa eu pegar uma Nave construtora aqui Que tá parada E você por favor Venha construir aqui Eu quero um Or luxury station Tá Porque aqui nós temos também Chromium E essa outra coisa que Enfim Deixa construindo aí Ok Vamos ver outro lugar Com bons recursos aqui Tem bastante recurso Mas são recursos comuns Isso aqui Uau Silicon E um monte das outras coisas Você tá onde? Você está longe Pra um dedéu Deixa eu selar Lugar aqui Também né Um monte daqueles recursos Que nós pegamos Talvez aqui seria Até mais interessante Mas agora já foi Esse lugar Aqui Não Que eu tenho Argonio E vodka Onde tá isso? Lá em cima Galera Deixa eu achar um lugar aqui Opa Achei Pronto Nem vai precisar Helium Krypton E Tiderius Não muito longe Perfeito Eu quero esse planeta aqui Por favor Você nave Que não está fazendo nada Vem aqui E construa Uma gas station Gas station Tá aqui embaixo Perfeito Ok Eu vou faça isso Isso já é o suficiente Pra mim Muita coisa pra se fazer Nossa Nossa nave exploradora Terminou de pegar Mais um sistema Nesse lugar Eu não acho Que tem alguém Explorando esse lugar Então por favor Explore Naquela região Além disso Galera Além disso Deixa eu dar uma olhada Aqui Como que está O processo De construção Das nossas naves Aqui O Acárdia Como é que está 34% Legal A Canarat Deixa eu renomear Isso aqui Qual nome Eu vou dar Um segundo Galera Tá galera Esse lugar Vai ser Bruno Carvalho City Pronto Bruno Carvalho City Bruno Carvalho É um dos apoiadores Aqui do canal Muito obrigado Bruno Carvalho Agradeço Agradeço demais O seu apoio Ajuda infinito Se você já está Acompanhando o canal Já tem muito tempo Agradeço mesmo Não sei se você está Acompanhando essa série Se você estiver Prazer ter você Como padrinho Russo Technology Talent Yes Significa Muito 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 Mais pesquisa Research Deixa eu até olhar 870 Mas agora nós temos saídas De high tech Acho que é bem maior Aqui 20% De Canadian race E 20% Do govern Cadê? Cadê o modificador? 49% Do Canadian research facility Do cientista Cadê o do Russia? Ele não está contando? É isso? Deixa eu esperar aqui Um pouquinho então Deveria estar contando Cadê? Cadê? Deveria 40% De coisa Deve ser isso aqui From Cadia Research facility Facility Dá 48% A mais É isso Certo? Ai Eu chuto O que é isso? Ah não Está aqui 50% A mais High tech Increase From Russian Technology Installation Então é aquilo ali Perfeito Além disso Muita coisa acontecendo Pera aí Deixa eu clicar Aqui E eu quero vir Aqui em Construction Yards Não Na verdade não Aqui em Facilities Perfeito Consigo construir outras coisas aqui? Consigo Armored Factory Eu não me lembro o que ela faz Para ser muito sincero Eu tenho um caso Door Weapons Facility Por favor Eu tenho grana? Tem Construa isso aqui também Vamos Colocar ela aqui Isso aqui está sendo construído Está em 23% Isso aqui está em 0 Tem que terminar essa Depois essa Vamos tentar fazer Uma por uma aí Tá galera? Beleza Então O que que está rolando aqui? Você O que? O que? O que? Research Formation Ah Você foi Você roubou Com sucesso As informações Que nós precisávamos Ela é muito ruim de espionagem De sabotagem De consummate E de assassinato Ela é muito bom De psyops Que eu não tenho a melhor Que é E de contra espionagem Então Você Pera não Estou olhando um cientista Não é um cientista Que eu quero olhar Eu quero olhar um agente de inteligência Tá Esse agente de inteligência É muito bom em sabotagem Em contra espionagem Muito bem em consummate Não consegue Esconder as coisas E você Não Realmente eu estava olhando correto Beleza O que que você está fazendo? Prevenindo A inteligência Ah não Isso aqui está o correto Beleza Axiom 2 Foi colonizado Muito Legal A taxa também está zerada Nós precisamos mudar O nome do nosso planeta Aqui Deixa eu mudar rapidinho Galera Um segundo Ok Isso aqui vai ser Vlad 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 Valakia Pronto Por que? Vlad também é um Dos apoiadores aqui do canal Tá galera Então por isso que ele ganhou Um planeta aqui só dele Beleza Ok Nada de mais Todas as informações ali Nós já tínhamos olhado Uau galera Preciso encerrar o episódio Uau 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 Galera Eu realmente agradeço Todos vocês que acompanham o episódio Até aqui Eu espero que vocês estejam gostando Desse jogo Da forma que eu estou gostando Eu adoro esse jogo De verdade Ultimamente É um dos jogos Que mais me dá vontade de jogar Com certeza E é isso Eu vou pedir seu like Vou pedir para deixar comentários Aqui se você tem alguma sugestão Para a série Se você tem alguma sugestão Para aqui Para nosso jogatino O que eu deveria fazer E é isso aí Até o próximo episódio Aquele abraço do ar Aqui Até mais Tchau Tchau